E aí esse negócio de Jefferson chegou a São Paulo, porque agora ninguém mais é pai da criança, nasceu o bebê capeta, não é meu, vai, vai lá. E o candidato do republicano, Reinaldo Tarcísio de Freitas, seguiu a mesma estratégia do presidente Bolsonaro, tentou se afastar do PT-bista. O ex-ministro repudiou a violência e disse hoje que Jefferson estava com a saúde mental prejudicada, isso aspas do Tarcísio. Só que vale lembrar, Reinaldo, que o PT-b do Jefferson faz parte da coligação do Tarcísio, é um dos partidos aliados. E segundo informa o jornal Globo, mesmo preso, ele estava com a tornozeleira na casa dele no Rio, o Jefferson participou de um evento da campanha do ex-ministro. Foi em junho desse ano, ele estava preso no Rio, não foi pessoalmente ao anúncio do apoio do PT-b ao Tarcísio, mas colocaram lá um papelão em tamanho real do Roberto Jefferson, é isso. Quem está com a gente pela live pode ver a imagem. Ficou no palco esse papelão do Jefferson em tamanho real o tempo todo e o Tarcísio fez referência, inclusive, à época. Ao Jefferson afirmou o seguinte, quero cumprimentar o doutor Cássio, presidente nacional do PT-b, e na sua pessoa, Cássio, mandar um abraço carinhoso para o doutor Roberto Jefferson, que desde o primeiro momento esteve com o nosso presidente Bolsonaro. Levem meu abraço e minha consideração para o nosso deputado Jefferson. Isso, e eu quero lembrar que, quando ele falou isso, o Jefferson já tinha falado como matar policiais, tá? Hein, Tarcísio? Ei, Tarcísio! Tira a câmera de uniforme, o que também vai contribuir para morrer mais policiais. O cara já tinha ensinado a matar policiais? E você estava mandando seu abraço carinhoso. O Haddad comentou, claro. O candidato do PT ao governo paulista falou sobre o caso Roberto Jefferson e criticou a condução do episódio pelo governo Bolsonaro. O Haddad afirmou que o ataque do ex-deputado teve cara de coisa planejada e que não faz sentido nenhum escalar o ministro da Justiça para intervir nesse caso. As declarações de Haddad foram dadas numa entrevista ao jornal O Globo, na qual ele disse o seguinte. Como o sujeito manda o ministro da Justiça fazer uma mediação, quem é o Roberto Jefferson para ter o ministro da Justiça à sua disposição? Bom, isso é absolutamente verdadeiro. Não, e eu também acho que tem cara de coisa planejada sim. Eu comecei falando isso. Eu só acho que o cara fugiu do controle. Se levou a sério demais. Entendeu? E vocês veem que lá há um ano eu disse, eu falei para o advogado, manda ele fugir demência, né? Vocês viram que o Tarcísio está falando isso, né? Sim. Ah não, ele é demente, não liga não. É mesmo?